O Santuário Dominus Flevit, no Monte das Oliveiras, local onde, segundo a tradição, Jesus chorou ao contemplar a cidade de Jerusalém, recebe um trabalho de arte. São os fragmentos de um dos mosaicos do antigo mosteiro bizantino, que será exposto no local para a apreciação do público. O restaurador italiano especialista em mosaico e, ao seu lado, os jovens do Mosaic Center de Jericó. Um trabalho de restauração para trazer nova luz sobre um dos muitos tesouros de arte oferecida por esta terra, rica de um grande patrimônio, especialmente para a arte de mosaicos. Os fragmentos recentemente estudados na Universidade de Milão pertencem ao período bizantino e vêm de um dos mosteiros que ficava no Monte das Oliveiras, em correspondência com o Santuário Franciscano de Dominus Flevit. Estes são alguns fragmentos que, graças a uma documentação muito detalhada, com fotografias de escavações antes das obras para levantar o piso da capela, foi possível identificar e, em seguida, recolocá-los de acordo com a decoração original. Encontramos também outros fragmentos de dois ambientes de um mosteiro bizantino que nos permitem ter uma ideia mais clara de como era a decoração. O trabalho está sendo realizado dentro de um grande projeto internacional de catalogação informatizada do Patrimônio Arqueológico da Custódia da Terra Santa, com o Museu Arqueológico Franciscano, promovido pela Universidade de Molise, em colaboração com o ATS, ONG da Custódia, e cofinanciado pelo Ministério do Exterior italiano. Quem está liderando o projeto é a professora Fúvia Tiliberto, enquanto que, para a restauração, está, em Jerusalém, pela Superintendência do Patrimônio Arqueológico de Roma, Dr. Alexander Lugari. Um modo para valorizar os mosaicos, parte do qual ainda visível na entrada da Igreja de Dominus Flevdi, que logo será exposto e admirado como um todo, que inclui cada pedacinho destes fragmentos, que demonstram o excelente acabamento. Legenda Adriana Zanotto